Estou amando um alguém muito em segredo Mas tenho medo de um outro alguém descobrir A minha vida está correndo perigo E mesmo assim sou obrigada a resistir Pensando bem parece estarmos errado Eu gostar dela e ela gostar de mim Às vezes fico pensando em nossas vidas Pergunto a Deus como será o nosso fim Penso porque ela nasceu Ou também porque nasci Seria bom se um de nós não existisse Do que vivemos vivendo assim Que vida é essa que eu estou levando Sabendo que ela é comprometida Mas o problema é que ela disse que me quer Pensam vocês que acontece entre nós Nas horas vagas no silêncio matutino Meu telefone toca uma ou duas vezes Então acordo e me levanto sorrindo É ela E comecemos nossas tranças de amor E eu capricho nas palavras ao me expressar E a voz dela no timbre gostosinho Fala baixinho para ninguém escutar Alô? Alô? Pronto? É você mesmo? É sim? E que bom que você telefonou Eu não aguentava mais de saudade de você Por isso eu telefonei novamente E eu já estava esperando você telefonar A sua voz doce e embriada de amor Não, não faz mais Tudo que me ama Eu te amo Eu te amo Eu te amo Amor tem que ser sincero O amor tem que ser assim Do jeitinho que eu quero Ela faz tudo pra mim Assim é que eu considero Um amor que não tem fim Se passa a noite no jogo Ela não acha ruim E quando eu chego de fogo Ela faz um chá pra mim Amor tem que ser assim Amor tem que ser assim Assim é que a gente Assim é que a gente cama Assim é que a gente cama Um amor que não tem fim Se passa a noite no jogo Se passa a noite no jogo Ela não acha ruim E quando eu chego de fogo Ela faz um chá pra mim Amor tem que ser assim Quem ama não vê defeito Quem ama só vê valor Meu bem me trata de um jeito Que nem sou mercedor Mas posso bater no peito Porque tem um grande amor Se passa a noite no jogo Ela não acha ruim Ela não acha ruim E quando eu chego de fogo Ela faz um chá pra mim Amor tem que ser assim 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 Eu sou aquele homem O cantor das madrugadas Em frente a sua janela Com a voz apaixonada Mas você não me entendeu E nem ligou pra minha canção Por isso aqui estou A ti e entrego meu coração Eu não quero ser exagerado Com esta saudade louca Só quero ser seu namorado Um abraço apertado E beijar sua boca Só quero ser seu namorado Um abraço apertado E beijar sua boca O dia que eu não te vejo Eu fico amargurado A saudade faz morada No meu peito apaixonado Lembrando dos seus carinhos A saudade malvada me faz padecer Olhando em seu retrato Só tenho tristeza Só falo em você Eu não quero ser exagerado Com esta saudade louca Só quero ser seu namorado Um abraço apertado E beijar sua boca Só quero ser seu namorado Um abraço apertado E beijar sua boca Eu vou conhecer seus pais E pedi-lo em casamento Se ele não me atender Não der o consentimento Um rapaz apaixonado Não liga pra nada Refrenta o perigo Vou quebrar porta e janela Mas levo você E ir embora comigo Eu não quero ser exagerado E seja o que Deus quiser Pretendo casar contigo E levar você pra ser minha mulher Pretendo casar contigo E levar você pra ser minha mulher E levar você para 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 ser minha mulher Ao cair da tarde tudo é mais calmo O sol vai se escondendo Tudo escurecendo É hora da ave maria Ouço o sino da cabela tocar Meus olhos tristes a chorar Quem tanto amei na vida Com outro vai se casar Que seja o que sejas feliz No seu matrimônio Tu nasces pra outro Meu amor foi somente um sonho Mas antes não te conheceste Não me desse bastante carinho Pra depois me abandonar Deixando-me triste Sozinho Recordo quando junto a mim estava Me amando querida Julgava ser somente minha Fingindo de me amar Hoje eu sou infeliz Pois tenho outro pra te beijar Sabendo que já te perdi Jamais vou me conformar E ao chegar na igreja Com outro a encontrei Fingi que não conheci Fingi que nunca te amei Dois anos foi teu palhaço Não quisesse De o amor que lhe deu Esqueças de mim para sempre Que um dia te amei A vida é mesmo assim Não adianta chorar Alguém tem que perder Pra outro entrar no lugar Joguei o jogo sincero Mas nada me adiantou Foi mesmo que jogar você E um outro de mim O jogo ganhou A fatalidade me aconteceu Criança tu eras Menino era eu Crescemos juntinhos Nosso amor nasceu Depois de tão grande Nosso amor morrer A vida é mesmo assim Não adianta chorar Alguém tem que perder Pra outro entrar no lugar Pra outro entrar no lugar Joguei o jogo sincero Mas nada me adiantou Foi mesmo que jogar você E um outro de mim O jogo ganhou A fatalidade me aconteceu Criança tu eras Menino era eu Crescemos juntinhos Nosso amor nasceu Depois de tão grande Nosso amor morreu Caminhando a procura da paz Tirei você do pensamento Tirei você do pensamento meu Não percebi que eu era todo demais Naquele dia Naquele dia que eu te disse adeus E dos teus olhos Lágrimas caindo Me divertindo Sorri de você Saí sorrindo Mas voltei chorando Porque ao seu lado Porque ao seu lado é que eu sei Estou aqui caindo no chão Venha me dar suas mãos Pra eu poder levantar Todos meus erros Todos meus pecados Já paguei dobrado Sem você me cobrar Quero ser seu Quero ser seu Para o resto da vida Com esta lição Eu aprendi a amar Sofri um tanto Sem você querida Até pensei Que o mundo fosse me esforçar Por este mundo Nas minhas andanças Aventurando eu sofri demais E dos amores que passaram por mim Só de você não esqueci jamais Por isso volto Sofri e abati Envergonhado A me procurar Não é preciso Me dar seu perdão Só de imploro Me deixa ficar Estou aqui Caído no chão Venha me dar suas mãos Pra eu poder levantar Todos meus erros Todos meus pecados Já paguei dobrado Sem você me cobrar Quero ser seu Para o resto da vida Com esta lição Eu aprendi a amar Sofri um tanto Sem você querida Até pensei Que o mundo fosse me esforçar Sofri um tanto Sem você querida Até pensei Que o mundo fosse me esforçar Vim aqui me despedir Forçando pra não chorar Porque sei que agora é outro Que ocupa o meu lugar Vim aqui me despedir Forçando pra não chorar Porque sei que agora é outro Que ocupa o meu lugar Quem ganhou seu coração Eu deixo meus parabéns Sei que não resisto Ver você nos braços De outra alguém Adeus, adeus Menina dos meus momentos Vou partir amargurado Com você no pensamento Vou embora muito triste Consolos em minha voz Lamentando aquela noite Que não houve entre nós Vou embora muito triste Consolos em minha voz Lamentando aquela noite Que não houve entre nós Peço a Deus que lhe proteja Ó minha ex-namorada Você segue seu caminho Eu vou seguir a minha estrada Adeus, adeus Menina dos meus momentos Vou partir amargurado Com você no pensamento Sem ganhar e sem perder A vida é mesmo assim Jamais eu vou lhe esquecer Você marcou Nem mais pra mim Se um dia seu novo amor Pra sempre lhe esquecer Me escreva bem depressa Que eu volto buscar você Adeus, adeus Menina dos meus momentos Vou partir amargurado Com você no pensamento Adeus, adeus Menina dos meus momentos Vou partir amargurado Com você no pensamento Adeus, adeus Menina dos meus momentos Vou partir amargurado Com você no pensamento Amargurado Amargurado Ao cair da tarde Nesta praça triste Contemplando as flores E ouvindo os bardais Sinto envolver a saudade Malvada Da mulher amada Da mulher amada Que amo demais Dos grandes amores Que tive na vida Aquela coloco entre as principais Mas se porventura Ela esquecer-me Eu desapareço Para nunca mais Por que? Eu fui conhecê-la E agora padeço Por que? Meu Senhor Eu que dei carinho A tantas mulheres Mas esta será O meu último amor Quase por acaso Nós nos conhecemos Um olhar, um beijo Nosso amor nasceu Igual a história Da bola de neve Na rampa do tempo Rolou e cresceu Sei que muita gente Pode condenar-me Mas de minha vida Quem sabe sou eu Ela pode ter Um milhão de defeitos É a mulher amada Que a vida me deu Por que? Por que? Eu fui conhecê-la E agora padeço Por que? Meu Senhor Eu que dei carinho A tantas mulheres Mas esta será O meu último amor Do que? Eu queira Ao despedir da minha doce namorada Um beijinho selou nossa despedida Fui ocupar a poltrona 35 De um monobroco que já estava de saída Quis o destino por maldade ou ironia Que a poltrona 36 fosse ocupada Por um alguém que eu deixei o certo dia Qual a razão eu não me lembro quase nada Do toca-fita vem a nossa melodia E da poltrona 36 ela sorria Do toca-fita vem a nossa melodia E da poltrona 36 ela sorria E nos teus olhos cor do céu aquele mesmo amor E nos teus lábios um convite para um beijo meu Tomei seu rosto com carinho entre as minhas mãos E prometi que desta vez não vou dizer adeus Ao sabor da velocidade ela me abraçou Se uniram nossos lábios e o tempo parou E o monobroco meu carinho transformava E o longo asfalto em céu azul se transformava Do toca-fita vem a nossa melodia E da poltrona 36 ela sorria Do toca-fita vem a nossa melodia E da poltrona 36 ela sorria Os sonhos que nem iludiam se desmoronou Quando o cordão da campainha sua mão puxou E o seu olhar banhado em pranto a me pedir perdão Quando sem vale nosso adeus e estende a mão O monobroco então parou meu coração também Ela ao descer foi recebida por um outro alguém Juntinho dela todo meu amor ficava Todos que olhavam pouco importa eu chorava Do toca-fita vem a nossa melodia E da poltrona 36 está vazia Do toca-fita vem a nossa melodia E da poltrona 36 ela sorria Do toca-fita vem a nossa melodia E da poltrona 36 ela sorria Do toca-fita vem a nossa melodia E da poltrona 36 ela sorria Do toca-fita vem a nossa melodia E da poltrona 36 ela sorria Do toca-fita vem a nossa melodia E da poltrona 36 ela sorria Do toca-fita vem a nossa melodia E da poltrona 36 ela sorria Do toca-fita vem a nossa melodia E da poltrona 36 ela sorria Do toca-fita vem a nossa melodia E da poltrona 36 ela sorria Do toca-fita vem a nossa melodia E da poltrona 36 ela sorria Do toca-fita vem a nossa melodia E da poltrona 36 ela sorria Do toca-fita vem a nossa melodia E da poltrona 36 ela sorria Lá na roça onde eu moro Lá pra aqueles chapadão Pra aqueles seios e serras Depois que passa o vaixão Quando canta o chororó Como vai meu coração? O meu cantar na viola É disfarce de paixão É pra rebater saudade Escondida nesse chão Quando canta o chororó Como dói meu coração Aperte espia no campo Gaviãozinho no espigão Sábia na laranjeira Araponga no matão Quando canta o chororó Como dói meu coração Da minha velha palhoça Eu vejo a imensidão Campos, verdes, serranias Quanto é belo meu sertão Quando canta o chororó Como dói meu coração Eu vejo a imensidão Eu vejo a imensidão Eu vejo a imensidão Ben quando tornei meu coração O coração é o motor do corpo humano E a explosão provém da chama do amor Todo descaste vem de cada desengano Causando danos, tristeza e dor Somente agora reparei o meu engano E percebi que você não me deu valor Eu não sou carro que se troca todo ano Em corpo humano não se troca o motor Você usou e abusou até Desvirilhar meu coração Eu só andei de majaré Enquanto estive em suas mãos Achei a causa do defeito E tem me feito um grande mal Mas na carcaça do meu peito Eu vou fazer uma retífica geral Você usou e abusou até Desvirilhar meu coração Eu só andei de majaré Enquanto estive em suas mãos Achei a causa do defeito E tem me feito um grande mal E tem me feito um grande mal Mas na carcaça do meu peito Eu vou fazer uma retífica geral E tem me feito um grande mal 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 Esta aliança que eu levo neste dedo Tem um segredo que ainda não revelei De uma promessa que não pôde ser cumprida Que aos pés da santa com muita fé eu jurei Este segredo é de um amor que eu tive Não foi possível o meu sonho realizar Acreditar em sua jura foi um erro Que pratiquei em frente a santa do alma Tem muita gente que debocha o meu passado E abismado perturba o meu viver E me perguntam se eu sou noivo ou casado A minha vida todos querem saber Minha resposta é sempre com delicadeza Essa tristeza na aliança vocês vê As iniciais que nela está escrita É o motivo que eu vivo a sofrer Aparecida esse nome com ternura Sinto loucura até na hora de morrer Tenho esperança que ainda vou ser feliz Quando outra alguém com esse nome aparecer E neste dia na igreja vou entrar Aos pés do altar a promessa vou cumprir Toda de branco quero levar em meus braços Pedir a santa nossos corações unir Então eu tenho atenção Esperança E se despegem Então é parte do altar para os verbos Pensar mechanizador ExistENCE E lembrar Que painach Descuta Tade Em E lembrar Desculpe Esperança Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto